É, Mike, a gente teve a oportunidade de chegar, de ser a primeira equipe, a TV Guararapes foi a primeira equipe a chegar no local. E a gente ouviu, conversou com toda a família, né, da casa, onde o Alex, né, o suspeito, que foi alvejado, né, posteriormente, e foi morto, invadiu a casa dessa família, né. Essa família foi surpreendida, estava o seu Carlos em cima da laje, junto com o irmão e o filho. A residência também tem uma barraquinha de lanchonete na frente da casa, e de repente eles foram surpreendidos, segundo fala deles mesmo, por um rapaz que entra nessa laje, correndo, salta uma parede e acaba entrando num corredor, em um beco bem estreito, por sinal, entrando na casa. Os policiais descem uma escadaria paralela, que tem pro andar debaixo dessa casa, e quando os policiais correm atrás do Alex, são surpreendidos por tiro, né. O que ninguém esperava, o que ninguém imaginava, é que essa tragédia tomasse uma proporção muito grande, porque tinha uma mulher grávida, de sete meses, inclusive está no hospital da restauração, né, porque o Alex fez essa mulher de escudo, ela estava com a criança, uma outra filha, de três meses, dentro de casa, e quando viu o Alex tentando chegar na porta, ela disse, não, aqui na minha casa você não vai entrar. E o incrível, por incrível que pareça, ela ainda também estava com a sobrinha, um sobrinho de oito meses no braço. Então, o Alex fez ela de escudo, houve trocas de tiro, um dos tiros atingiu a cabeça da Ana Letícia, que está grávida de sete meses, e ela caiu. No chão, o seu Carlos, junto com o filho dele, pegaram a Ana Letícia e a socorreram de imediato para uma unidade de saúde. Os policiais também foram socorridos pelos companheiros e chegaram no local, outros PMs, e também realizaram o socorro. Infelizmente, os policiais não resistiram aos ferimentos e faleceram. Já a grávida de sete meses está no hospital da restauração, junto também com um outro sobrinho, um adolescente, que por ter sido dentro de casa, também foi atingido por uns disparos. O estado de saúde deles, a gente vai procurar saber mais tarde no hospital da restauração. Voltamos ao estúdio, Mike.